Olá, gente! Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental, tá bom? Daremos sequências às nossas sílabas, beleza? Hoje a gente vai estar vendo o Lá, o Lé, o Li, o Ló e o Lu. Esse daqui é o grupo de sílabas que a gente vai estudar hoje, tá bom? Prestem bastante atenção que esse assunto é fácil, fácil. A consoante é a mesma, é a letra L e as vogais vão mudando, tá vendo? De acordo com a sequência normal, beleza? Então vamos começar pelo Lá. O Lá, nós quando falamos a sílaba Lá se formam muitas palavras. A que eu coloquei aqui como exemplo é de lata. A lata pode ser a lata de refrigerante, que é aquela de Coca-Cola e outros refrigerantes mais que a gente toma. Ou então pode ser a lata de lixo, que nossa mãe, nossos pessoas, a gente bota um monte de lixo lá, aquela coisa toda. Então, lata é isso aí. Então, lata, essa palavra aqui, Lá, tá? A primeira sílaba da palavra é Lá, que é o L e o A. Agora, depois do Lá, nós temos o Lé. Nós encontramos o Lé no Leão, não é verdade? Prestem bastante atenção. Essa daqui é a palavra Leão. A primeira sílaba dele é o L e o E, não é verdade? E esse bichinho aqui que é o rei da selva. Então, falamos do Lé, agora nós vamos para o Li. O Li, de limão. Aquele negócio azedo, mas que o suco dele é muito gostoso, hein? E esse é saudável. Então, limão. Na palavra limão, a primeira sílaba também é a sílaba Li. O L e o I. Então, se você fosse separar a palavra limão por sílabas, a primeira sílaba seria Li. Certinho? E agora nós vamos para o Ló, que nós encontramos em loja. Prestem bastante atenção. Na palavra loja, a primeira sílaba vai ser o L e o O. L consoante, O vogal. Então, separando por sílabas, a primeira sílaba vai ser o Ló e a segunda sílaba vai ser o Já. Então, também fiquem atentos na questão de saber separar as sílabas das palavras, tá bom? Então, loja começa com a sílaba Ló. E a última sílaba dessa família é o Lu, que nós encontramos na palavra Luva. Presta bastante atenção. L e o U. A consoante L e a vogal U. Lu, que a gente usa para aquecer nossas mãozinhas no tempo de frio. Então, Luva, a primeira sílaba é o Lu. E essa é a família de sílabas que a gente viu hoje. Que é o Lá, o Lé, o Li, o Ló e o Lu. Essa daqui foi as nossas sílabas de hoje, tá bom? E só para vocês fixarem um pouquinho, nós vamos ter algumas palavras e coisas para a gente completar com essas sílabas, com esse grupo de sílabas. Aqui nós temos um bolo, uma bala, um lobo e um livro, certo? Eu sempre digo, as sílabas dessa família, de qualquer outra família que a gente venha mostrar aqui, você pode encontrá-la no início, no meio ou no final da palavra. Por exemplo, boló. O Ló, que é esse daqui, que aqui está assim, complete o nome das figuras com Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Então, para a gente completar aqui a palavra boló, falta o que aqui? A sílaba Ló, não é verdade? Então, aqui para completar, vem o Ló. Então, nesse caso, essa sílaba está no final da palavra. Assim também como o Bá, Lá. Nós já temos o Bá aqui. Então, para completar a palavra, falta o? Exatamente, a sílaba Lá. Bá, Lá. Não é verdade? E quando a gente fala Ló, Bó, o Bó a gente já tem aqui. Então, falta o quê? O Ló, não é verdade? Que é a mesma coisa de cá. Bó, Ló, Ló, Bó. Certinho? E os livros? Se a gente já tem o Vru aqui do livro, então falta o quê para completar a palavra? Exatamente, a sílaba Lí, que vem aqui na frente. A gente é a primeira sílaba da palavra que completa. Lí, Vró. Então, aqui nós temos quatro palavrinhas de coisas onde nós encontramos essas sílabas. Esse grupo de sílabas. Certinho? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. O nosso assunto de hoje foi exatamente esse. A questão do grupo de famílias do Lá, Lé, Lí, Ló, Lu. Tá bom? Essa daqui foi a referência que eu usei. O livro que eu utilizo sempre como referência é o Eu Gosto Mais, de Língua Portuguesa para o Primeiro Ano. Um livro muito bom. Tá bom? E nós ficamos até a próxima aula. Beijão, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.